Agora a previsão do tempo. A quarta-feira foi de tempo instável em boa parte do estado, com pancadas de chuva e trovoadas no oeste e centro e norte do Rio Grande do Sul. As máximas hoje ficaram mais baixas do que nos últimos dias. Em Porto Alegre ficou na casa dos 26 graus. Vamos ver como fica amanhã. Depois de um mês de outubro bastante chuvoso, novembro começa com tempo seco na maior parte do estado. A tendência é de sol, temperaturas baixas pela manhã e mais agradáveis à tarde. Apenas no extremo norte, uma área de baixa pressão formada sobre o Paraguai causa pancadas de chuva e trovoadas alternadas com períodos de melhoria. Na Serra, sol e temperatura baixa pela manhã e agradável à tarde. Em Caxias, mínima de 13, máxima de 26. No sul do estado, mínima de 14, máxima de 23. Na região de Santa Maria, sol e temperaturas agradáveis, mínima de 15, máxima de 25. Na fronteira oeste, mínima de 13, máxima de 26 graus. Na região metropolitana, mínima de 14, em Alvorada e Gravataí, a máxima chega a 29, em São Leopoldo. Em Porto Alegre, a quinta-feira será com sol e temperaturas amenas, mínima de 18 pela manhã, máxima de 26 graus. Veja no próximo bloco, Ministério Público abre inquérito para apurar a falta de médicos na UPA da Zona Norte, em Porto Alegre. E na Feira do Livro, o dia foi de música e poesia. A gente volta em instantes. O SENAC Comunidade oferece cursos gratuitos de aprendizagem comercial. As vagas são para estudantes que tenham entre 14 e 23 anos e que estejam cursando o Ensino Fundamental e Médio. Os cursos serão realizados em março do ano que vem. Os interessados podem se inscrever na unidade da Avenida do Forte, em Porto Alegre.